E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, dando sequência ao estudo dos animais cordados. Na aula anterior falamos dos protocordados e dos vertebrados craniados, lá amandibulados, no caso das lampreias e das feiticeiras e dos protocordados, falamos das assídias e do anfioxo. Nesta aula vamos falar dos cordados vertebrados mandibulados, a gente chama de gnatos, gnatos tomados, ou seja, que tem mandíbula. Começando aqui pelos peixes. Quando a gente estuda os peixes, nós estudamos os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. E na sequência, ainda nesta aula, vamos falar dos anfíbios. Começando aqui pelos peixes cartilaginosos. É muito comum, às vezes, o aluno falar assim, professor, como é que eu vou saber se é um peixe cartilaginoso, um peixe ósseo? Peixe cartilaginoso, você tem basicamente tubarão, o cação, que é um filhote de tubarão. Às vezes gera uma curiosidade, porque o aluno fala assim, nossa, professor, mas o cação, aquele que eu como lá? Sim, o cação é filhote de tubarão, certo? Então, quando você come um filé de cação, você está comendo ali um filhote de tubarão. O cação, tubarão, as raias e as quimeras. Quimeras, aqui aparecendo para vocês ali na imagem abaixo. Talvez essa vocês não conheçam, né? Então, tubarões, raias, quimeras e o cação, que é um filhote de tubarão. Eles são chamados de peixes cartilaginosos porque eles apresentam um esqueleto majoritariamente cartilaginoso. Então, nós chamamos de condrictes. Condrictes, condros, do latim, significa cartilagem. Ictes. Ictiologia é o estudo dos peixes. Então, de repente, se você gosta de estudar peixes, você pode se transformar em um biólogo especialista em peixe. Você vai ser um ictiólogo que estuda peixes. Ictiologia é a ciência que estuda os peixes. Então, condrictes, olha como não precisa decorar quando você traduz a palavra. Condro quer dizer cartilagem. Ictes quer dizer peixe, né? Peixe cartilaginoso. Os peixes, de modo geral, eles possuem uma linha lateral. Essa linha lateral, ela é sensorial. Ela consegue captar ali, por exemplo, percepção de ondas sonoras, consegue perceber ali a distância de obstáculos. Isso auxilia na mobilidade e no movimento desse animal. Então, tanto peixe ósseo quanto peixe cartilaginoso tem a linha lateral. Não é um diferencial aqui, né? Então, você tem aqui uma linha lateral, uma característica importante. Agora, só peixe cartilaginoso tem escama placoide. O que é uma escama placoide? É uma escama rígida. E interessante que a escama placoide, ela tenha a mesma composição química que o nosso dente. Então, você vai ter aqui na escama placoide, por exemplo, olha só. Polpa, dentina e esmalte. É uma escama rígida. Ela não é achatada, é uma escama rígida. Então, aí, escamas placoides exclusivo dos peixes cartilaginosos. O tubarão é uma máquina de predatismo. Então, ele tem várias ferramentas que auxiliam para ele detectar uma presa. Uma delas é a ampola de Lorenzine. A ampola de Lorenzine, ela consegue perceber pequenos, ali, percepção, né? De estímulos elétricos. Então, se esconder de um tubarão, talvez não seja o melhor caminho. Ah, professor, o que é melhor? Nadar, né? Correr não dá, porque está embaixo d'água. Nadar, também, ele nada muito melhor do que a gente. Se esconder, talvez, por uma percepção ali pequena de algum estímulo elétrico, ele possa perceber. Se estiver sangrando, então, pior ainda, porque ele consegue perceber uma gota de sangue a uma distância muito grande. Uma gota de sangue dissolvida na água, ele consegue perceber. Então, ele é uma máquina de predatismo. Você tem aqui a questão reprodutiva. Como que um peixe cartilaginoso, como que um tubarão, ele reproduz? O sistema reprodutor, ele tem uma fecundação que é interna. Interna, ou seja, vai existir ali uma penetração. Só que ele tem pênis. Na verdade, não é bem um pênis. É uma nadadeira modificada que nós chamamos de clásper. Então, o clásper é uma nadadeira modificada que usa ali para reprodução. Órgão de copulação, então, o clásper. Fecundação interna, não tem fase larval, o desenvolvimento é direto. E a maioria dos peixes cartilaginosos, eles são ovovivíparos. O que é um ovovivíparo? O ovovivíparo quer dizer que bota o ovo e esse ovo continua vivendo dentro do organismo materno. Então, a mãe continua chocando esse ovo, mas dentro do organismo materno. Curioso por quê? Se tiver mais de um ovo, o primeiro ovo que eclodir ali dentro da estrutura materna, geralmente, esse tubarãozinho, ele pode se alimentar dos irmãos. Então, já é uma máquina de predatismo desde o nascimento. Então, às vezes, o primeiro que nasce, o primeiro que eclode do ovo, ele pode comer ali os ovos dos seus irmãos, se alimentar dos seus irmãos. Interessante isso, né? Então, aqui você vê o macho enrolando ali, né? Para poder introduzir o clásper no corpo da fêmea. Os peixes ósseos são chamados de osteictis. Ictis vem de peixe, ósseo vem de osso. Então, o esqueleto aqui é majoritariamente um esqueleto ósseo. Aqui você tem algumas particularidades que a gente não encontra lá nos peixes cartilaginosos. Talvez algum exercício vai falar para vocês o nome de um peixe que você vai falar, caramba, esse peixe é cartilaginoso ou é ósseo? Lembre-se que peixes cartilaginosos você tem lá o tubarão, filhote de tubarão, que é o cação, as raias e as quimeras. Fora isso, peixes ósseos. Então, se aparecer algum nome esquisito de peixe lá numa questão e você não sabe, você já sabe que é um peixe ósseo. Então, aqui os peixes ósseos têm um esqueleto majoritariamente ósseo. As brancas dos peixes ósseos têm uma estrutura protetora, que é chamada de opérculo. Se você tem aquário na sua casa ou se você já observou algum aquário, você vê que um peixe ósseo consegue ficar paradinho mexendo o opérculo. O opérculo funciona como uma bomba que ajuda a bombear para que a água circule pela branquia. Então, um peixe ósseo consegue ficar parado, porque mexendo o opérculo ele consegue bombear a água para que a água circule aqui pela branquia. A branquia é altamente vascularizada. Então, quando a água passa aqui, ela consegue fazer com que o oxigênio presente na água acabe sendo captado ali pelas branquias. Isso auxilia na respiração. Um tubarão não tem opérculo. Falo tubarão falando de peixes cartilaginosos. Então, quer dizer, um tubarão tem que estar sempre em natação. Não pode ficar parado. Ou se ele ficar parado, ele vai ter que ficar parado em uma corrente de água para que ele possa circular ali pelas suas brancas. Peixe ósseo também tem a linha lateral com função sensorial. A questão aqui da presença de uma bexiga natatória. A bexiga natatória, gente, é uma estratégia que esses peixes têm para eles poderem inflar essa bexiga e esvaziar. Isso auxilia para que esse peixe possa controlar a sua flutabilidade. Só peixe ósseo tem bexiga natatória. O professor, e o tubarão? Como que ele faz para controlar a flutabilidade? Ele não tem bexiga natatória, mas ele tem um fígado que acumula muita gordura. Então, a gente diz que é um fígado gorduroso. E você sabe que a gordura tem uma densidade diferente em relação à água. Então, por essa diferença de densidade, o tubarão também consegue ter um controle da sua flutabilidade. Mas não tem a bexiga natatória, e sim um fígado muito gorduroso. Então, a bexiga natatória está associada a armazenar nitrogênio, gás carbônico e até mesmo oxigênio. Talvez você já ouviu falar em peixes pulmonados. Os peixes dipnoicos, a piramboia, por exemplo, é um peixe que ela consegue sobreviver no lodo. Praticamente, está seco o solo e a piramboia está ali de boa. A gente diz que nesses peixes dipnoicos, a bexiga natatória funciona como um pulmão. Ela consegue captar o oxigênio da atmosfera. É lógico que não é um pulmão, mas pelo fato dessa bexiga natatória nesses peixes dipnoicos ser bastante vascularizada, ela consegue funcionar como um pulmão primitivo. Então, peixes dipnoicos vivem na umidade, porque eles conseguem captar uma parte, compensar uma parte a partir da captação do oxigênio da atmosfera. Nós temos aqui a bexiga natatória, auxilia na flutuabilidade, também mantém o equilíbrio do animal. Os peixes ósseos têm fase larval. Aqui a gente vai ter os alevinos. Então, os alevinos são as larvas de peixes ósseos. Sexos separados, então a gente diz que eles são dióicos. E a fecundação aqui é externa. Então, o macho libera gametas na água, a fêmea libera gametas na água. Isso traz uma desvantagem, porque tem que liberar uma grande, produzir uma grande quantidade de gametas para garantir que algum vai fecundar, certo? Então, lá nos peixes cartilaginosos a fecundação era interna, aqui a fecundação é externa. Com relação ao sistema circulatório, o peixe tem coração? Tem, tem um coração com duas cavidades, um ventrículo e um átrio. Na anatomia, a gente padroniza assim ó. O sangue azul significa que ele é um sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. E o sangue vermelho é um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Então, observe que no coração de um peixe, ele circula só um sangue que a gente chama de sangue venoso. Sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico. Sangue vermelhinho a gente chama de sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio. Então, temos aqui uma circulação simples, completa. Por que é uma circulação simples e completa? Simples porque só tem um tipo de sangue no coração. É completa porque não tem mistura de sangue no coração, já que só tem um tipo de sangue. Então, circulação simples porque só tem um tipo de sangue no coração. Completa porque não tem mistura de sangue, certo? E a gente vai perceber uma evolução nessa circulação ao longo dos cordados. Já vamos perceber isso nos anfíbios que a gente vai ver agora. Então, com relação aos anfíbios, quem são os anfíbios? Você tem aqui principalmente o sapo, o grande representante. Mas nós temos aí as pererecas, as salamandras, as cobras cegas, fazem parte aqui dos anfíbios. Então, no caso dos anfíbios, são os primeiros vertebrados terrestres e eles apresentam ali já uma respiração pulmonar. Mas é um pulmão saculiforme, é um pulmão que não é muito eficiente. Então, eles precisam respirar pela pele, uma respiração cutânea. Um sapo, por exemplo, ele respira, o sapo adulto, ele respira por pulmões, respira pela pele, uma respiração cutânea. E essa respiração cutânea acaba sendo a principal respiração desses animais aqui, a maior parte do ano. E ainda podem respirar pelo céu da boca, uma respiração chamada bucofaringeal, um céu da boca vascularizado. Mas que equivale ali mais ou menos a uns 5% da respiração desses animais. A maior respiração é garantida pela respiração cutânea. Certo? E em algumas épocas do ano, a respiração pulmonar acaba superando a respiração cutânea. Esses animais quem são, então? A gente acaba classificando eles nessas ordens. Ordem anura, ordem urodela e ordem ápoda ou ápodes. Também não precisa decorar. Essa palavra ura significa cauda. Então, anura quer dizer que não tem cauda. Urodela quer dizer que tem cauda. Então, por exemplo, um sapo, ele tem lá as pernas, vai ser tetrápodes, que tem ali 4 patas, 4 pernas. Não tem cauda, então anura não tem cauda. Ura é cauda, anura quer dizer que não tem cauda. Rãs, sapos e pererecas. Urodela nós temos aqui as salamandras e os tritões. As salamandras, então, tem pernas e tem a cauda. Uro dela, uro é cauda. E ápodas quer dizer o quê? Podes quer dizer patas. Ápodas quer dizer, esse A é uma negação. Então, aqui sem pernas, corpo alongado, nós temos as cecílias. Então, fazendo parte dessa ordem ápoda. Características que resolvem exercício. Pele lisa e úmida. Se a respiração cutânea é uma respiração que acontece pela pele, importante ter uma pele fina, uma pele lisa, que facilita essas trocas gasosas pela pele. E sem escamas, não tem a presença também da queratina na pele e isso facilita as trocas gasosas. Ah, professor, por isso que o sapo precisa ficar ali perto da água. Exatamente. Ficando perto do lago, perto da água. E também porque a fase larval vive na água. O girino vive na água. Nós temos aqui, então, respiração cutânea no adulto. Tetrápodes, que já tem ali quatro patas ou dois pares de patas. Com relação à reprodução, eles apresentam dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? Morfos quer dizer forma. Quer dizer que o macho é diferente da fêmea. E o macho, ele emite um canto. Só que a gente não chama de canto. A gente chama de coaxar. Então, quando você, de repente, vai passear lá no sítio, pousar lá no sítio, numa fazenda, que tem lá um lago, de noite você escuta o coaxar dos sapos. Enquanto um está lá assim, gol, 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 né? Chamando a atenção ali das fêmeas. São os machos, aquele que imita um canto que as fêmeas acham mais chamativo, elas acabam escolhendo para fazer ali um processo de reprodução, uma cópula, né? Então, você tem aqui dimorfismo sexual em relação ao macho. Ele acaba inflando essa parte aqui para poder emitir ali o coaxar. Então, a gente não chama de canto do sapo. É coaxar do macho, né? Ou coaxar no macho. A reprodução, interessante que aqui a fecundação, ela é externa. Não tem penetração. Só que o macho, ele fica mais ou menos umas 14 horas abraçado na fêmea. Imagina só, né? 14 horas abraçadinho. Que romântico isso, né? Só que a fecundação é externa. Ele demora mais ou menos, depende da espécie, isso pode até demorar mais ou demorar um pouco menos, mas em torno de mais ou menos umas 14 horas abraçadinho na fêmea, para que esse macho possa ejacular e ele libera os gametas na água. Não tem penetração. E essa fêmea também libera os gametas na água, ocorre uma fecundação fora do corpo, uma fecundação externa. Perceba que o ambiente aquático permite essa fecundação externa. No ambiente terrestre, não dá. Então, ambiente aquático, fecundação externa ainda é possível. Desenvolvimento direto porque tem fase larval. O que é o amplexo, professor? O amplexo é esse abraço nupcial, certo? O abraço nupcial nós chamamos de amplexo. Aqui você vê o girino. O girino é a larva de um anfíbio, né? Uma larva com cauda. Vamos perceber que aqui tem uma variação muito interessante. O adulto pode respirar pela pele, respiração cutânea, pode respirar por pulmões, respiração pulmonar, ou ainda a respiração buco-faringeal. Mas a larva vive na água. Se a larva vive na água, então a respiração tem que ser por branquias. Respiração branquial na larva e sem as pernas. Ele vai sofrer a metamorfose. O que é a metamorfose? É perder a cauda, formar as patas e perder as branquias para a formação dos pulmões, já que os adultos têm respiração pulmonar. E para a gente finalizar, dá uma olhada aqui com relação à circulação. Você viu que lá nos peixes você tinha um coração com duas cavidades. Aqui você já tem um coração nos anfíbios com três cavidades. Vai ter dois átrios e um ventrículo. Mas perceba que é um ventrículo que permite a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Lembra? Sangue venoso na cor azul é um sangue rico em gás carbônico. Sangue arterial é um sangue vermelho, representado na cor vermelha, porque ele é rico em oxigênio. Então tem mistura de sangue no coração? Tem. Temos dois tipos de sangue no coração e tem mistura de sangue nesse coração. Então a circulação aqui a gente classifica como uma circulação dupla. Por que dupla? Porque apresenta dois tipos de sangue no coração. Sangue venoso e o sangue arterial. E uma circulação fechada. Circulação dupla, fechada, não é uma circulação aberta. Essa é uma característica dos cordados, né? A não ser lá nos prótos cordados que a circulação ainda era aberta. Mas é uma circulação incompleta. Por que ela é incompleta? Porque tem a mistura de sangue venoso com o sangue arterial no coração. Então por mais que ele esteja oxigenando esse sangue, ele tem uma perda quando ocorre ali uma mistura desse sangue venoso com sangue arterial. Beleza? Então percebemos uma evolução aqui na complexidade do sistema cardiovascular em relação a anfíbios, em relação aos peixes. Beleza, gente? Fechamos assim então mais uma aula. Até a próxima. Tchau, tchau.